Oi, tudo bem? Eu sou o Pedro Barreto e esses são os meus amigos, Sr. Microfone e Mr. Câmera. E viemos aqui para falar sobre o meu primeiro livro sobre o método Pedro Barreto de interpretação para a locução em rádio e TV. São 28 anos de uma pesquisa prática, incansável, na busca de cada vez mais melhores resultados e que já ajudaram uma enormidade de profissionais na qualidade da comunicação em rádio e TV no século XXI. Dizem que na vida a gente não pode passar sem três coisas. Plantar uma árvore, eu já plantei várias e quero continuar plantando. Ter um filho, um pelo menos eu já tenho. E escrever um livro. E para isso eu estou contando com a sua ajuda. É claro que com a sua ajuda você também pode ter o livro. E eu tenho certeza que para aquele que não conhece o método Pedro Barreto de interpretação para locutores e jornalistas, quando estiver vai se apaixonar por ele. E aqueles que já tiveram contato também vão ficar super satisfeitos, porque além de rever um monte de coisas que ele pode ter esquecido durante o processo, há também muitas coisas novas, porque o tempo passa, as coisas mudam, e graças a Deus a gente muda para melhor. Eu agradeço desde já. Obrigado. 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 Obrigado.